Para mim, na minha concepção, o Ciências Sem Fronteiras é um programa revolucionário que demonstra a capacidade de inovação, a capacidade de transformar processos, mas mais importante que isso, demonstra para o mundo todo a exuberante presença do talento brasileiro mundo afora. Eu dou palestras para o mundo afora e a coisa mais emocionante das minhas palestras nos últimos dois, três anos é entrar em algum lugar no final do mundo, no meio da Finlândia, no meio do Canadá, e de repente tem dois meninos, ou duas meninas, na primeira fila, do meio do Acre. Fazer uma pergunta em finlandês, ou em alemão, ou em francês, para um brasileiro da minha geração, onde isso não existia. Então, para mim, como cientista brasileiro no exterior, a maior emoção que eu tenho em encontrar com vocês. Desculpe, não fui programado. Mas o que eu gostaria de contar para vocês é, quando eu fiquei pensando que diabo eu vou falar sobre 30 anos nos Estados Unidos, para pessoas que têm hoje acesso a todas as informações do mundo, disponíveis num teclar de botão, eu resolvi contar a história do que aconteceu com a minha ciência desde que eu cheguei aqui. Porque desde o momento que eu cheguei aqui, a frase que eu mais ouço na minha vida profissional, por incrível que pareça, a Elana foi minha colega editor na Universidade de São Paulo, vai lembrar disso. Mas a frase que eu mais ouço, em todos os passos que foram necessários aí, de uma pergunta abstrata, científica, até ver um brasileiro andar novamente, um brasileiro para a colégio que mandava novamente, essa é a distância de 30 anos da minha carreira, é que a coisa mais louca que eu ouço nesses passos é assim, só mesmo um brasileiro para fazer essa loucura. E eu me orgulho muito disso. E no começo da minha carreira isso foi usado de certa maneira detrimental nos revisores do NIH, que recebiam meus dentes e falavam, aqui não é o Brasil, tem essas histórias loucas que você quer fazer. Eu guardo com muito prazer todas as suas revisões. Quando eu vou no NIH, inclusive quando eu recebi o prêmio paineiro no NIH, a primeira coisa que eu falei é que se o revisor de 1998 está aqui na plateia, eu gostaria de agradecer o incentivo que me foi dado, porque quando eu propus, pela primeira vez no NIH, 26 anos atrás, que nós íamos criar uma coisa chamada interface cérebro-máquina, vocês vão ver aqui, ligar cérebros a máquinas, a resposta que eu recebi impressa, que está no meu escritório, no quadrinho, foi a seguinte, a doutora Nicolai Zincheip, meu orientador de pós-doutorado, que mandou comigo o projeto, precisam de ajuda, vírgula, da forma profissional, vírgula, psiquiátrica. Então, a primeira coisa que eu queria dizer a vocês como cientistas brasileiros no exterior, nunca deem ouvido aos revisores, porque essa é a natureza do que nós fazemos profissionalmente como cientistas, nós temos uma grande vantagem de ser cientistas, o primeiro é que nós somos pagos para serem crianças o resto da vida, ninguém tem essa profissão, o seu embaixador vai concordar comigo, ninguém é pago para ser criança o resto da vida, e poder desafiar, lógico, o status quo, o que é o racional, o que é o tangível, e buscar o impossível. Essa é a nossa profissão. A segunda é que nós temos que lidar com a descrença da mediocridade média, porque cada vez que um sonhador propõe uma ideia nova, revolucionária, milhões vão olhar para ele e falar de jeito nenhum, isso não pode acontecer. Então a primeira coisa que eu quero deixar com vocês é, não deem ouvido a ninguém, ouçam a vocês mesmos, ouçam ao seu sonho próprio, e procurem acreditar no seu taco. Essa é a lição que eu aprendi em 30 anos nos Estados Unidos. Mesmo você vindo aonde seja, aonde quer que seja, se vocês não sabem, Santos Dumont, que foi o maior inventor, o maior cientista da história brasileira, nunca foi para a escola. Vocês conseguem imaginar o seu irmão indo para a escola no primeiro ano, no primeiro dia de aula, na primeira série, e a professora fazia a pergunta, meu filho, o que você fazia quando crescer? Em 1897, esse cara fala, eu vou voar. Onde ele ia parar na classe? Ele ia parar no canto fazendo tabuado na parede. E a professora fala, não, você está louco, imagina, voar. Mas ele voou. Essa equação que prometeu em entregar, pouco frequente na nossa cultura, é a equação que o Ciência Sem Fronteiras vai realizar, na minha opinião. Porque ele apostou em uma centena de milhares de brasileiros, contra tudo e contra todos, contra a noção que uma criança brasileira pode sair do oi a pó, e se transformar num físico teórico na árvore. que eu encontrei ontem, ele ou alguém dessa mesma, nesse quadro parecido, quando o Ciência Sem Fronteiras fala para o mundo, eu vou mandar um brasileiro da floresta amazônica para estudar quarks, muda tudo. Muda tudo. E eu queria mostrar para vocês como é que é fazer ciência vindo do Brasil como era, pelo menos há 30 anos atrás, e como virou, e como ficou. E, curiosamente, se eu não tiver tempo, eu quero terminar com a seguinte sugestão. Eu vim para cá porque eu não tinha como fazer o que eu vou mostrar para vocês no Brasil e em São Paulo. Porque o meu professor, o fundador da Neurociência Brasileira, o professor César Timonaria, um dos maiores cientistas que eu encontrei na vida, quando eu cheguei para ele no escritório dele, um dia depois da minha defesa, ele perde, e falei, professor, eu quero registrar centenas de neurônios animais despertos e estudar tempestades neurais relevantes para o desempenho de comportamentos motores. O Dr. Sera falou, meu filho, ele era meio italiano, meio brasileiro, meu filho, eu conheço um lugar no Brasil perfeito para você fazer isso. Eu falei, jura? Estou procurando há dois anos. Não, não, eu conheço. Chama-se aeroporto. Você vai para o aeroporto, você pega o avião, você acha um americano louco e concorde que isso é uma coisa que vai dar futuro. Essa era a realidade de um cientista brasileiro em 1988 em São Paulo, na Universidade de São Paulo, o maior centro de pesquisa brasileiro. Hoje, nossos alunos em Natal, nosso Instituto de Pesquisa de Natal, no High School, na escola média, registram neurônios no meu laboratório. 1.500 crianças das piores escolas públicas do Estado do Brasil, do pior distrito escolar do Brasil, que é a periferia de Natal, junto com a Bahia e a Alagoas, aprendem neurociência no segundo ano do ensino médio. E estão saindo para o mundo e vão estar com vocês daqui a pouquinho. Aqui só faz sete anos que nós fizemos essas escolas, mas eles estão chegando no momento de ganhar a bolsa deles e ir para o outro mundo. Mas quando eu vim para os Estados Unidos, era isso que eu queria fazer. Eu queria registrar um brainstorm. Todo mundo fala de brainstorm, né? Todo lugar do mundo. Mas ninguém nunca viu uma. E ninguém nunca ouviu uma. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu registrava um neurônio de cada vez. num sistema que tem cem bilhões de células conectadas. Só tem uma coisa que você compara ao cérebro humano, que é o número de galáxias que o universo tem. E as pessoas, naquele momento, achavam que você ia explicar esse barato registrando uma estrela de cada vez. Não há como. Não tem como. Então nós começamos, eu e o John Chay, que é o meu orientador aqui nos Estados Unidos, a desenvolver tecnologia para, nesse caso, esse é o primeiro registro de cem células neurais simultaneamente num macaco esperto, tentando descobrir onde ele tem que pôr a mão dele no espaço para receber, para pegar um objeto e receber uma gota de suco-laranja de Limeira, do estado de São Paulo, que é o melhor suco-laranja do Brasil e do mundo, para que nós possamos recompensar esse macaco pela transformação de um estímulo visual num estímulo motor. E a pergunta é a seguinte, posso eu olhar a esse brainstorm 300 milissegundos antes do movimento da mão do macaco começar e prever onde é que o macaco vai movimentar esse braço? Será que eu posso ler esse pensamento motor e decodificar em tensão o motor? Eu não sei se o som vai funcionar, mas se vocês nunca ouviram um brainstorm, eu trouxe uma para vocês, que foi a primeira registrada na história da neurociência. Não sei se eu for o nome. Está por vir, né? Se eu estivesse registrando 100 euros ou se eu for qualquer um de vocês, nesse instante, é isso que eu ia ouvir. O meu filho mais novo, quando entrou no laboratório da primeira vez que eu estava sendo feito, falou que era como fazer pipoca no microwave ouvindo uma rádio AM mal sintonizada. Essa é a definição do menino de 10 anos de uma tempestade em Europa. Mas se alguma vez nem perguntar para vocês o que é um brainstorm, é isso aqui. É daqui que sai a história da humanidade. Tudo que nos cerca, tudo que foi criado pelo ser humano, inclusive a sua visão cosmológica do que é o universo, vem nisso. bom, nesse instante, eu e o John chegamos à conclusão, esse em 1989, que seria possível não só registrar essas tempestades em tempo real e estudar do ponto de vista científico, evidentemente, os princípios básicos da fisiologia, mas muito mais do que isso. Ler esses sinais, decodificá-los, transformá-los em sistemas de comandos digitais e rotear esses comandos para máquinas e tentar estudar como é que o cérebro gera movimento de uma explosão de pipoca no microwave como essa aqui. Esse é o cérebro de um macaco, o Résio, que é o modelo que nós usamos, de onde vocês ouviram essa tempestade neural. E essa foi a primeira definição de uma interface cérebro-máquina que permite que de um cérebro tem que ter o cérebro, isso aqui é fundamental, funcionando, é outro aspecto importante. Mas se você puder registrar a atividade elétrica que é o que vocês viram naquela figura anterior, aquela figura colorida, são potenciais elétricos de uma centena de neurônios aleatoriamente sorteados de um universo de 100 milhões de células que estão no nosso córtex motor e são responsáveis pela realização de movimentos motores. Então, o que o John desenhamos e propusemos teoricamente primeiro, e foi por isso que os nossos televisores pediram ajuda, clamaram da nossa ajuda que seria possível em uma década ler os sinais mirais em tempo real, mandá-los para sistemas computacionais trabalhando em tempo real, que iam extrair os programas motores gerados por essa tempestade elétrica e transformá-los em comandos digitais de tal sorte que artefatos robóticos pudessem entendê-los e realizar antes do corpo do sujeito começar a se mexer, ou ele nem precisaria se mexer, realizar os pensamentos motores voluntários originados nesse cérebro. E como esse sistema é sensualizado, nós podíamos mandar feedback para o cérebro e informar o cérebro de quão bem, quão real era a reprodução da intenção motora, do pensamento motor em termos concretos por esse artefato robótico. Essa foi a ideia e ao longo da ideia, eu não tenho muito tempo para mostrar isso para vocês, mas nesses 30 anos nós já desenvolvemos três gerações de sistemas que são implantáveis no cérebro, são chamados cubos de registro, são feitos agora em impressora 3D, evidentemente, mas cada um deles tem mil filamentos metálicos do diâmetro de um fio de cabelo que podem ser implantados na superfície e dentro do córtex, nas áreas corticais importantes para a geração de programas motores e podem ficar lá implantados durante anos em macacos e mais recentemente nós estamos começando a ver os primeiros implantes em seres humanos. Eu vou mostrar alguma coisa para vocês. Com essa tecnologia, nós começamos a registrar essas tempestades neurais e aqui vocês veem 240 neurônios de um desses cubos registrados. cada um desses dessas ondas bonitas aqui representam os disparos elétricos de um neurônio. Só que hoje nós estamos registrando 2 mil. Eu comecei minha carreira registrando um, 30 anos depois estamos registrando 2 mil no nosso relatório, que é o maior número de neurônios registrados simultaneamente no mundo e nos próximos 4 anos provavelmente nós vamos chegar a 50 mil. A curva agora está crescendo exponencialmente por causa do avanço tecnológico. Não só a gente pode registrar muitos neurônios, mas hoje nós podemos registrá-los sem fio e transmitir informação neural de um cérebro numa sala como essa aqui para que esse cérebro possa controlar qualquer tipo de equipamento digital que exista nesse ambiente ou no outro lado do planeta. Em teoria em qualquer outro planeta do sistema solar se você puder viver com o delay da transmissão desses sinais que existem. Mas como vocês vão ver hoje nós conseguimos fazer com que os nossos animais inclusive mais recentemente os nossos pacientes possam controlar não só novos corpos corpos mecânicos robóticos mas controlar artefatos virtuais que estão do outro lado do planeta mentalmente só usando as tempestades neurais que a gente consegue hoje registrar. Esse é um dos trabalhos do ano passado mostrando como hoje você pode fazer isso em primatas você pode implantar todo esse hardware todos os equipamentos que antigamente quando eu cheguei nos Estados Unidos ocupariam toda aquela parede daquela sala de computadores exemplificadores uma série de dois custaram uma fortuna hoje a gente mineraliza isso em chips do tamanho da minha unha do dedo vários deles e implanta isso no osso no crânio sela de tal maneira que você nem sabe que o implante está feito e no futuro da mesma maneira que nós temos hoje marca-passos cardíacos nós vamos ter marca-passos cerebrais porque a neurologia está deixando de ser uma disciplina onde a gente só fazia um diagnóstico maravilhoso e dizia para o paciente tchau e bênção porque não há nada que você possa fazer para se transformar na cardiologia ou seja nós vamos começar a tratar pacientes neurológicos com doenças que antigamente quando eu fui para a faculdade de medicina algum consenso é que nunca haveria tratamento para essas doenças isso mudou em uma geração bom eu vou mostrar para vocês o experimento histórico o primeiro que mostrou para o mundo que a nossa ajuda psiquiátrica não era tão necessária nós podíamos sobreviver sem ela nada contra os psiquiátricos mas não era preciso para esse caso para outros problemas assim bom esses aqui foram os primeiros animais que demonstraram que uma interface sermáquina pode funcionar então o que nós fizemos os macaquinhos aprenderam a jogar um jogo com joystick primeiro em que eles tinham que pôr um cursor de computador que eles controlavam com joystick dentro de um alvo e se eles pusessem esse cursor dentro do alvo eles ganhavam a famosa gota de sucro laranja de limeira pela qual um macaco faz qualquer coisa para você mesmo nos Estados Unidos e a medida que os animais começavam a aprender e realizavam esse jogo como vocês vão ver com 99% de acurácia os amigos ficam absolutamente viciados e aí perfeitos sua familiar eu acho nós estamos registrando 100 células do córtex motor desses macacos e tentando fazer com que os nossos modelos matemáticos extraíssem os comandos motores necessários para que o braço robótico reproduzisse aquilo que o macaco faz com o próprio braço e depois de algumas semanas de treinamento foi exatamente isso que nós fizemos como vocês vão ver o primeiro filme que mostra a Aurora a nossa heroína ficou conhecida no mundo inteiro depois desses experimentos jogando esse videogame como vocês podem ver ela está usando esse joystick de baixa inércia aqui para não ver esse cursor e como boa primata a Aurora está tentando trapacear cada instante como vocês podem ver antes do alvo aparecer ela está tentando desesperadamente algumas vezes ela consegue porque ela está tomando circularagem em tempo real aqui também e à medida que ela está fazendo isso aqui os nossos computadores estão tentando processar a atividade elétrica do cérebro da Aurora e reproduzir os movimentos que ela faz para jogar o jogo porque essa era a intenção da interface cérebro-máquina bom, depois desses 20 minutos de treinamento que vocês estão vendo aqui nós fizemos o que toda a comunidade neurocientífica achava que era impossível nós basicamente removemos o joystick ligamos a interface cérebro-máquina e daqui para diante para a Aurora tomar o suco laranja a única opção que ela tinha era imaginar os movimentos corretos e rezar para que nós fôssemos capazes de ler essa atividade elétrica traduzir em comandos digitais kinemáticos que podiam ir para um braço robótico que agora controlava o cursor porque esse cursor agora é controlado com uma mão robótica e para nossa surpresa nessa noite em 2003 a Aurora simplesmente continuou jogando o jogo até a trapaça até aqui se vocês olharem ela continua firme e forte mas o que vocês veem é que a Aurora agora não está mexendo o joystick não existe nenhuma contração voluntária do corpo da Aurora mas a Aurora se deu conta que se ela imaginar o movimento alguma coisa acontece que ela toma o suco laranja e o que está acontecendo é que um braço robótico a 10 metros dela está sendo controlado diretamente pelo pensamento dela e fazendo esse cursor se movimentar na realidade um mês depois se você olhasse para a Aurora no nosso laboratório você veria que a Aurora está jogando o jogo usando esse braço robótico mas ela não perdeu a capacidade de usar os dois braços biológicos dela ela pode mover esses braços para coçar as costas arranhar um dos pesquisadores ou pegar uma fruta que nós colocamos do lado dela porque para todos os efeitos esse foi o primeiro macaco construído ciberneticamente para ter três braços dois biológicos e um robótico e o cérebro consegue lidar com isso de uma maneira absolutamente tranquila sem perda de função nenhuma se vocês agora fizeram um fast forward dez anos para frente com as novas tecnologias implementadas essa é a Cherry prima da Aurora ela vive no nosso laboratório numa sala aberta com essas paredes de plexiglas e ela está jogando o mesmo jogo da Aurora só que agora com 500 neurônios sendo registrados simultaneamente e o Wi-Fi vocês veem não tem nenhum caro isso aqui é só um helmet de proteção para não bater a cabeça e destruir 100 mil dólares de eletrônica que existem implantados nela mas ela está jogando o mesmo jogo sem necessidade de nenhum tipo de carro nenhuma conexão porque a atividade cerebral dela está sendo transmitida por um braço virtual que ela agora usa para jogar o jogo na tela da mesma maneira que a Aurora jogava e tomar duas vezes mais suco do laranja porque ela melhorou a eficácia dela a descoberta neurocientífica mais importante na minha opinião desses estudos foi que aqui vocês veem 120 neurônios no cérebro da Aurora representando os dois braços biológicos dela o que todo mundo sabia existem neurônios no cérebro que são relacionados ao tipo de movimento que os meus braços executam o que ninguém sabia que quando a macaca Aurora parou de mover os braços e nós olhamos para esses neurônios de novo no textbook de neurociência que nós estudamos na França de Medicina tudo isto aqui esse gráfico de baixo tem que ser todo azul nenhum amarelo nenhum vermelho porque não há movimento no corpo então os neurônios não disparam vocês estão vendo um monte de amarelo aqui né é porque os neurônios agora estão disparando em relação ao movimento do braço pulpótico ou seja em 3 minutos o cérebro começou a dedicar espaço neuronal massas de neurônios para controlar uma ferramenta artificial e isso provavelmente acontece com todos nós quando nós usamos nossas raquetes de tênis nossos automóveis nossas bolas de basquete todas as ferramentas criadas pela mente humana elas não são ferramentas pro cérebro elas são extensões de nós mesmos elas são parte de nós parte do nosso senso de ser por isso que quando violinistas pianistas os atletas se transformam em pessoas com alta proficiência motora usando essas ferramentas na realidade o que está acontecendo é que o cérebro trata tanto essas ferramentas como a extensão dos braços das pernas do corpo como um todo desse indivíduo nós não somos só o homo habilis a espécie que cria tecnologia nós somos a espécie que absorve a tecnologia como a extensão de nós como a extensão da ampliação do nosso alcance no mundo que existe lá fora por isso que eu chamei essa teoria de teoria Pelé vocês imaginam uma comoção nos Estados Unidos se aparecer na teoria neurocientífica chamada de teoria Pelé mas como eu disse para os meus colegas lá na Duke se você fosse dos anos 60 70 como eu você teve o prazer de ver o segundo maior jogador de todos os tempos desse canto da Via Láctea logo depois do Ademir que jogava no Palmeiras mas o Pelé se eu tivesse o privilégio de mapear o córtex do Pelé na área que representa o pé do Pelé eu não encontraria o pé do Pelé essa é a predição da teoria que eu encontraria um híbrido que funde o pé com a bola porque se você jogou mais ou menos 1380 jogos e marcou 1290 gols durante 20 anos você não tem mais um pé você tem um pé e uma bola fundidos porque para o cérebro do Pelé a bola era a extensão dele e mais incrível que eu tenho uma gravação da BBC de 1965 se eu não me lembro quando a Inglaterra veio visitar o Brasil para jogar um Friendly no Maracanã em 1967 o senhor estava lá foi 5 a 1 para o Brasil o Pelé fez um golaço daqueles de Lido Arletari do time e o narrador da BBC nesse vídeo do Youtube diz isso é unfair isso é unfair durante a nossa vida durante a nossa vida toda a ideia um ditado brasileiro de cachorro velho não aprende truque novo é absolutamente falso do ponto de vista científico nós aprendemos ao longo de toda a vida e no nosso caso em particular quando nós temos interesse de levar a facilidade ou aumentar a facilidade para resgatar circuitos neurais vitimados de alguma patologia neurológica a nossa briga nesses 20 anos últimos 20 anos tem sido descobrir qual é o limite dessa facilidade até onde a gente pode esticar o cérebro humano em termos de recuperação de funções eu vou mostrar a vocês o último trabalho do nosso laboratório que está sendo publicado nas próximas semanas uma parte já foi publicada em 2013 que causou uma grande conmoção aqui que foi a criação de um rato um tipo de rato que tem um novo um novo sentido um sentido que não existe na natureza para mamíferos mas que pode ser criado artificialmente através de uma interface cérebro-máquina no caso são ratos adultos como vocês sabem mamíferos não enxergam luz infravermelha nós não temos a capacidade de ver infravermelha nem de sentir o calor gerado por ondas infravermelhas os répteis têm cobras têm essa capacidade mas a nossa pergunta foi assim será que é possível criar um rato que processa luz infravermelha algo que não existe na natureza para isso nós implantamos no cérebro desses macatinhos um sensor de luz infravermelha que produz um output elétrico que nós colocamos artificialmente no córtex tátil dos ratos na parte do córtex que processa a informação que vem dos pelos da face que para os ratos funciona como as pontas dos dedos os ratos eles navegam no escuro e por isso eles usam o nariz com 40 pelos de cada lado para tatear e descobrir se eles podem passar se é seguro pois bem nós conectamos o output desses sensores de infravermelho no córtex tátil e fizemos a seguinte pergunta é possível criar um animal que toca a luz não que vê a luz mas que toca uma luz que é invisível para esse animal e acontece que isso funciona esse é um rato colocado em um ambiente escuro onde quatro diferentes fontes de luz de infravermelho aleatoriamente projetam um beam de luz de infravermelho um feixe de luz de infravermelho para o centro do tablado e vocês vão ver que esse ratinho consegue descobrir onde está vindo a luz de infravermelho e pôr o nariz lá para tomar um pouco de água com açúcar que eles também adoram então vocês veem aqui o rato vai para o centro a luz liga ele não está vendo a luz porque essa luz de infravermelho não tem como a retina dele detetar mas ele consegue tocar a luz ele consegue sentir a luz como um estímulo tátil e quanto mais perto ele chega da fonte de luz de infravermelho mais intensa é a estímulação tátil que ele sente provavelmente na face então ele basicamente consegue ir atrás do feixe de luz de infravermelho sem vê-lo e tomar a água que ele quer tomar quando nós olhamos no cérebro desses animais a propósito leva três dias para esse animal aprender a criar um novo senso um novo sentido como se fosse o sexto sentido de um mamífero três dias se você puser no corte trisual e se implante em oito horas o animal tem um novo sentido mas quando nós olhamos nos cérebros desses animais nós notamos que as células que antigamente só respondiam estímulos táteis agora respondem a luz infravermelha ou seja nós transformamos em três dias um pedaço do cérebro de uma modalidade restrita a versão tátil para um pedaço de cérebro que pode processar outra modalidade ao mesmo tempo isso dá uma ideia de quão plástico o cérebro pode ser bom quando nós vemos tudo isso nós começamos a chegar à conclusão que seria realmente possível aplicar toda essa tecnologia no tratamento de pacientes com lesões da medula espinal pacientes que tinham ficado paraplégicos devido a uma ruptura completa da medula espinal são 25 milhões de pacientes mundo afora o Brasil é recordista por causa de assentos de automóveis ferimentos a bala ferimentos de arma branca é um dos recordistas mundiais só nos Estados Unidos para vocês terem uma ideia são 250 mil casos no mundo nos Estados Unidos de pacientes paralisados gravemente mas para fazer isso nós temos que fazer um último experimento e esse último experimento vocês vão ver rapidamente nós demonstramos se você puser um macaco em cima de uma cadeia de rodas eletrônica esse macaco pode aprender a navegar essa cadeia de rodas por um ambiente só pelo pensamento ele pode criar trajetórias e ele cria essas trajetórias porque ele tem um grande incentivo porque num lugar da sala nós colocamos uma bandeja onde uvas são depositadas mas só que para o animal ele chegar lá e comer essas uvinhas ele tem que dirigir essa cadeira de rodas para o local correto então vocês vão ver aqui do teto de uma sala do meu laboratório primeiro uma câmera mostrando um macaco dirigindo mentalmente vai um pouco além do carro do Google que é automático esse aqui é automático mas você dirige pensando que eles não nos ouçam nesse instante too late então vocês estão vendo do teto o macaquinho dirigindo a cadeia de rodas em direção a esse pó onde as uvas são depositadas ele está criando mentalmente a trajetória sem gerar movimentos do corpo eu vou mostrar de frente para vocês verem a gente leva eles para posições aleatórias na sala e ele de novo tem que gerar trajetórias controlando a velocidade e a direção da cadeira de rodas você vê que existe o free lunch o free lunch no Cognitive University onde você come uvas só pensando bom quando nós vimos isso nós chegamos à conclusão que era o momento de tentar fazer algo por milhões de pacientes que não conseguem fazer o que vocês acabaram de ver não conseguem andar para pegar algo ou não conseguem mais deambular por causa de lesões medulares graves nós propusemos que as interfaces cerebro-máquinas poderiam ser uma nova terapia para esses pacientes porque quando você tem uma lesão medular o cérebro continua gerando os programas motores que vocês viram naquelas tempestades elétricas mas a tempestade elétrica não consegue chegar nos músculos que são responsáveis pelos movimentos então o que nós propusemos em 2002 foi que poderia ser feito um bypass eletrônico computacional onde você leria os sinais gerados para o movimento e você traduziria esses sinais em comandos motores que um novo corpo que esse paciente teria que usar que era uma veste robótica que a gente na época não tinha o nome ebesqueleto o nome ebesqueleto veio depois mas um ebesqueleto robótico poderia ser controlado pelo pensamento dos pacientes e permitir que eles deambulassem novamente e mais do que isso se você pusesse sensores ao longo desse exoesqueleto você poderia devolver sinais de pressão de contato com o solo flexão das juntas para que o paciente tivesse uma sensação tátil sem isso a gente não anda só reproduzir o movimento não é suficiente se você não souber o feedback tátil é sensacional a gente cai a gente não sabe onde está o chão a gente não sabe onde está o corpo então todos os projetos que tentavam fazer novas próteses de emulação pecavam pela falta do feedback tátil bom, para isso nós criamos um consórcio internacional chamado Walk Again Project eu telefonei para todos os meus amigos espalhados pelo mundo que se lhe expuseram isso nunca aconteceu que eu saiba na neurociência com certeza todos os principais investigadores como eu falei são 156 cientistas de 25 países se dispuseram a trabalhar de graça para o dono abrindo todas as suas patentes abrindo toda a sua propriedade intelectual para construir no Brasil o primeiro protótipo de uma veste hipogótica controlada pelo cérebro que fosse capaz de permitir pacientes paraplásticos voltarem a caminhar ocorre aqui estão espero que eu tenha aqui o slide opa aqui estão os meus amigos de 156 isso inclui todo mundo cientistas técnicos engenheiros roboticistas nós temos até um filósofo aqui no meio que participou de todo o projeto e eu tenho que contar isso porque o Brasil não sabe dessa história quando o Brasil recebeu a notícia que ia ter a Copa do Mundo no Brasil em 2008 nós estávamos começando a criar em 2007 foi a notícia mas em 2008 esse consórcio foi criado e nós por muitos meses pensamos como nós vamos mostrar para o mundo que isso é possível isso não é mais um sonho doido Ivano não é um delírio de neurocientistas que não procuraram ajuda psiquiátrica 20 anos atrás como é que nós vamos exibir para o mundo que isso é possível e aí eu tive a felicidade de estar em uma reunião brasileira com a senhora presidente do Brasil onde se estava discutindo o que poderia ser feito na cerimônia de abertura da Copa do Mundo para mostrar o novo país que eu comungo da opinião do senhor embaixador eu cresci num Brasil imerso numa ditadura militar eu vivi 20 anos da minha vida numa ditadura militar e o que nós temos hoje é um país que eu nos mais doidivando sonhos da minha infância eu nunca imaginei que nós teremos a chance de ter e nós temos e é importante que o mundo saiba que nós temos porque o Censo Sem Fronteiras é a prova de que esse é um outro país e existem outras provas não tão bem conhecidas e não tão bem sucedidas pelo menos na divulgação que mostram que esse é um país completamente diferente daquele que eu vivi na minha infância então nessa reunião quando todo mundo está propondo fazer mais uma demonstração musical mais uma demonstração das belezas do Brasil assim no meio da sala eu virei será que dá para a gente fazer uma demonstração científica na abertura da copa e mostrar para o mundo inteiro a abertura da copa do mundo do Brasil sendo feita por um brasileiro paraplégico controlando uma veste hipogótica pelo pensamento e mais do que isso chutando a bola e sentindo o chute a reunião parou todo mundo provavelmente pensou quem é esse doido mas para crédito do governo brasileiro o Ministério da Ciência e Tecnologia o Ministério da Educação e a Senhora Presidente assinaram na hora e eu saio do Palácio Planalto completamente fora de mim o telefone tocou o meu melhor amigo pega o telefone dos Estados Unidos e pergunta o que aconteceu eu falei eu toparam ele falou mas e aí eu falei eu não tenho a menor ideia mas agora nós temos que fazer o que é típico de qualquer cientista não estou contando nenhuma novidade e nós fizemos a velha equação do Santos Dumont você promete mas você entrega para fazer o que ninguém sabe ainda no Brasil porque isso virou um livro virou um filme que logo logo vai sair no Brasil no mundo todo um documentário americano sobre isso americano não é feito por brasileiros mas com um grande apoio aqui dos Estados Unidos nós criamos uma rede de laboratórios espalhados pelo plano instantaneamente em três meses nós tivemos uma rede de laboratórios trabalhando nos Estados Unidos Europa e Brasil de tal sorte que quando a gente ia dormir às três da manhã em São Paulo o laboratório europeu eu pegava o que nós tínhamos acabado de fazer levava até o final do dia para o laboratório americano pegar na costa oeste dos Estados Unidos e voltar tudo isso 18 meses em 18 meses desde aquele momento que eu saí do planalto onde nós não tínhamos aéreos e esqueletos não tínhamos pacientes não tínhamos a interface aéreo-máquina nós construímos o primeiro laboratório de neurorevalutação robótica do planeta em São Paulo usamos o nosso Instituto de Neurociência Natal toda a infraestrutura que tinha sido montada durante uma década esse é o novo campus do cérebro que nós esperamos inaugurar em parceria com o governo brasileiro ano que vem são 100 hectares devotados ao cérebro desde o pré-natal das nossas crianças nós atendemos 12 mil mulheres por ano no programa de pré-natal no Instituto de Natal são as mães dos nossos futuros alunos porque nós temos três escolas para 1.500 crianças que vão se transformar agora em 3 mil com a abertura de uma escola de tempo integral onde uma criança no campus do cérebro de Macaíba periferia de Natal vai poder começar a fazer ciência na barriga da mãe e ficar lá até o pós-doutoral é o primeiro programa mundial que vai do pré-natal o primeiro programa educacional mundial que vai do pré-natal acabamos de ganhar um prêmio internacional sobre isso o melhor pré-natal um dos cinco melhores programas de pré-natal do planeta desde o útero materno até o pós-doutorado nos unimos com os laboratórios nos Estados Unidos e começamos a trabalhar selecionamos junto com a ACD em São Paulo um dos maiores hospitais de recuperação miniatura espinal do mundo oito pacientes sete completos e um incompleto sete sem nenhum tipo de movimento nenhum tipo de sensibilidade e começamos a treiná-los num programa de interface cérebro-máquina nunca jamais visto para seres humanos porque era um programa em que você põe esses pacientes num ambiente virtual num estádio virtual que foi construído no nosso laboratório e os pacientes aprendiam novamente a andar usando um simulador de um jogador de futebol que tinha que levantar andar e chutar uma bola no meio do campo e com isso nós conseguimos reintroduzir a noção de ter pernas porque o cérebro tinha esquecido o que era ter pernas nesses pacientes quando a gente mapeou o cérebro não existia nenhuma representação dos membros inferiores depois de seis meses nós começamos a ver a emergência de uma nova representação dos membros inferiores e aí nós construímos o Santos Dumont 1 Brasil Santos Dumont 1 que é o nome da nossa nave robótica é um ex-esclareto único ex-esclareto do mundo ainda a ser controlado pelo cérebro com feedback tátil embutido na maquinaria são como vocês podem ver um cockpit onde o paciente é colocado e a atividade cerebral dele não invasiva nós usamos EEG para obter esses sinais nesse momento é usada para controlar os movimentos do ex-esqueleto mas mais importante do que isso nos pontos centrais por exemplo na superfície plantar do ex-esqueleto nós temos esse filme criado por um outro grande amigo Gordon Scheng da Universidade de Munique técnica de Munique esse filme é uma pele artificial que contém sensores de pressão temperatura e proximidade que permitem quando por exemplo o paciente está andando no chão a sola toca o chão as ondas de pressão do contato são geradas e aí são transferidas para a pele do braço do paciente onde ele ainda tem sensibilidade isso aqui é uma veste tátil uma veste ou smart vest que a gente chama aqui nos Estados Unidos ou um haptic display onde você pode transmitir para os braços do paciente os sinais de pressão que estão vindo dos membros inferiores como não tem sensibilidade nos membros inferiores nós iludimos o cérebro a imaginar o caminhar usando a pele dos braços como a via de entrada para o cérebro e curiosamente para a nossa sorte todos os oito pacientes tiveram ilusões membros fantasmas realísticos todos eles acreditam piamente que eles estão andando nas próprias pernas hoje porque essa sensação tátil virou o cérebro deu conta de gerar algo absolutamente realista esse aqui é o treinamento de um dos pacientes rapidamente para vocês verem controlando um avatar o som da torcida de fundo é a torcida do Galatasaray da Turquia que é a mais alta do mundo nós descobrimos e todos os movimentos que vocês estão vendo aqui são controlados pelo cérebro do paciente que foi treinado para reaprender a andar e aqui o chute final porque essa era a nossa missão apresentar ou conferir o chute inicial da Copa do Mundo usando essa tecnologia esse é um dos momentos mais emocionantes para todos nós envolvidos seu Bruno um dos nossos pacientes com uma lesão parcial mas que fez com que ele ficasse paraclégico durante muitos anos ele foi um dos primeiros a experimentar o prazer de voltar a andar com esse exoesqueleto vocês vão ver aqui um segundo vai aparecer uma luzinha vermelha e verde aqui azul perdão mostrando que o comando mental dele foi correto para ele poder começar a andar e nesse instante o exoesqueleto está obedecendo a atividade cerebral dele e fazer com que ele comece a dar os primeiros passos em mais de uma década para quem nunca teve um parente um conhecido confinado na cadeira de rodas por uma década é indescritível a sensação que você pode ver quando esse paciente começa a andar novamente é o que ele está falando ao andar é uma mudança radical na vida e essa sala nesse instante tinha iPads iPhones computadores no perímetro da sala transmitindo essas imagens para todos os laboratórios envolvidos no consórcio não teve um nem na Suíça teve alguém que não conseguiu deixar de chorar nesse instante porque nós tivemos oito desses pacientes andando dia após dia no nosso laboratório até o momento onde nós fomos para o estádio do Corinthians lá em Itaquera montamos o primeiro laboratório de neurociência da história num estádio de futebol vivemos dez dias no estádio do inimigo que não é fácil morando diuturnamente no porão do estádio eu não posso mostrar vocês as imagens do chute porque a FIFA acreditem se quiser nos proíbe de mostrar essas imagens e em teoria porque eu não detenho as imagens nem o governo brasileiro detenho as imagens e eles nos proibiram de mostrar as imagens a não ser que nós pagássemos uma fortuna que eu não tenho disponível para pagar e eles disseram que nós não podíamos filmar nada não podíamos ter celular em lugar nenhum mas Zona Leste São Paulo algum professor de neurociência tinha um celular e o que vocês vão ver então é um dos momentos três minutos antes de a gente subir a rampa do estádio uma das maiores emoções que eu posso escrever pra vocês na minha vida 75 mil pessoas havia 400 brasileiros na boca do túnel quando nós chegamos com o Juliano no carrinho de golfe com toda a nossa tropa de cientistas para entrar no campo espontaneamente essa molecada começou a cantar o hino brasileiro começou a gritar os hinos de futebol começou a falar os hinos que a gente canta em estádio de futebol do brasileiro com muito orgulho e eles criaram um corredor uma comissão de frente para a gente entrar no estádio esse aqui é dois minutos antes disso acontecer o último chute dos 57 chutes que o Juliano deu no estádio acertando 56 para um paciente que é paralisado T4 do meio da medula para baixo 10 anos de cadeira de rodas ele acertou bem mais chutes do que a seleção brasileira acertou então o que vocês vão ver era o que a gente tinha preparado para mostrar para o mundo em 30 segundos porque a FIFA primeiro nos deu 10 minutos reduziu para 3 reduziu para 1 reduziu para 30 reduziu para 29 o Juliano fez em 21 a demonstração mas a FIFA decidiu mostrar 7 segundos para o mundo até hoje eu não sei porquê mas não faz a menor diferença porque o mundo inteiro entendeu o simbolismo o mundo inteiro entendeu o que nós queremos mostrar vocês vão ver que é o jogo de luzes que nós preparamos para o mundo todo quando o Juliano põe os braços no exoesqueleto ele liga então ele começa a pulsar como se estivesse vivo a luz azul pulsa e no momento que ele toma a decisão de caminhar dois feixes verde e amarelo saem do cérebro dele no capacete e vão para o pé para dar o chute e quem está assinando a bola é um meu aluno de pós-graduação agora pós-doutorado do Afeganistão que eu achei que era absolutamente simbólico ter alguém do Afeganistão segurando essa bola e vocês podem ver o Juliano tomou a decisão e agora ele vai simplesmente chutar a bola que era o gesto que nós queremos mostrar para o mundo inteiro e o mais emocionante eu estava atrás dele na hora desse chute quando ele celebra existe uma foto linda dele celebrando como se fosse um gol o Juliano começa a gritar para nós e todo mundo correu para abraçar ele todos os cientistas todos os pacientes estavam no campo também ele começa a gritar para nós eu senti a bola isso valeu os 30 anos só que tinha uma surpresa que o Juliano não contou para nós porque evidentemente só um mês depois nós fomos reavaliar todos os pacientes fazer um exame neurológico completo todos eles que não é feito em pacientes com lesões completas esses pacientes depois de um certo tempo eles são colocados no stand-by e nós fomos fazer o exame neurológico o que nós descobrimos em média esses pacientes ganharam 5 dermatomas de sensibilidade abaixo da lesão ou seja abaixo do nível da lesão medular eles começaram a sentir o corpo deles 5 dermatomas é quase o tórax inteiro então o Juliano que era T4 passou a ser T10 duas das pacientes nossas que eram T11 passaram a ser pacientes lombares mais do que isso quando nós fomos olhar no exame motor esse é o quadro desses pacientes no primeiro dia de treinamento vocês veem um cartão de um ser humano em branco transparente porque não havia movimentos nenhum abaixo da linha da lesão medular esse aqui seria um cartão para cada um de nós que pode se mover normalmente esse vermelho intenso é uma contração voluntária máxima dos músculos dos nervos inferiores não sei se dá para ver de trás dá para ver que um vermelhinho começa a aparecer aqui bom em um ano depois do treinamento esses pacientes começaram a ter recuperação de controle voluntário de músculos abaixo da lesão medular algo que nunca foi documentado na literatura a ponto de uma das nossas pacientes eu vou mostrar para vocês mas a ponto de ao término desse ano 50% dos nossos pacientes que eram classificados pela escala americana como paraplégicos completos Ásia A hoje são classificados como paraplégicos incompletos Ásia C e tem um prognóstico de vida completamente diferente ou seja o uso da interface sermáquina não só permitiu que esses pacientes recuperassem a mobilidade mas permitiu que pacientes como essa paciente uma paciente com uma lesão T12 10 anos na cadeira de roda voltasse a caminhar ou produzir movimentos de locomoção por si mesma sem um mais esqueleto se vocês olharam nesse filme vocês estão vendo os primeiros movimentos que essa paciente realizou em mais de uma década espontaneamente hoje eu não trouxe o filme porque não deu tempo essa paciente dá passos por si só ela está suspensa ela está suspensa ela não consegue ainda pôr o peso do corpo inteiro mas quando você diz para ela por favor comece a andar ela começa a realizar esses movimentos ou seja de alguma maneira nós induzimos recuperação neurológica em pacientes que quando eu estudei na faculdade de medicina quando nós estudamos na faculdade de medicina da USP o diagnóstico era paralisia para o resto da vida então o que eu queria terminar nessa palestra dizendo a vocês é algumas vezes o impossível pode ser factível aí a gente nunca sabe quando Santos Dumont disse que ia voar foi feito troça foi tratado como louco a própria mãe do Santos Dumont achou que ele tinha perdido a razão era o maior herdeiro das maiores fazendas de café do mundo no começo do século XX o Santos Dumont disse que ia voar e voou ao longo de toda a minha carreira eu ouvi durante múltiplas vezes nos ambientes mais selentes da ciência mundial que ciência e Brasil não vinham na mesma frase que essa frase era impossível de ser construída mais uma lorota em todos os tempos vocês são a prova de que isso é verdade mais do que isso vocês são os depositários da esperança de múltiplas gerações de cientistas brasileiros que esperavam aquela geração de vocês para provar para o mundo todo que o talento brasileiro pode competir com qualquer um em qualquer lugar a qualquer momento e que nós não devemos nada a ninguém e que nós podemos falar de ciência em português nós sabemos falar em inglês também mas nós podemos descrever os nossos achados os nossos sonhos e as nossas esperanças impossíveis na nossa língua em qualquer lugar do mundo então quando alguém chegar para vocês em algum momento da carreira futura no Brasil ou aqui ou em qualquer lugar e sugerir que o sonho impossível de estar onde vocês é um delírio lembre-se disso em alguns momentos o impossível se torna factível e vão em frente e boa sorte obrigado alexandr 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 alexandr